Tudo o que eu fiz foi verdadeiramente por amor à sua mãe. O que foi, Solaía? Gente, eu tô precisando de ajuda que o cachorro da Clô tá muito mal. Impressa só a chave do carro pra eu levar ele no veterinário, por favor. É o destino. Doutor Osório tá aqui. Tô aqui, claro. O doutor Osório não é o seu pediatra? Depois a gente explica. A história é muito grande. Leva o doutor Osório pra cuidar do cachorro e da Clô. Vamos lá enquanto dá tempo. A balinha, a balinha, a balinha. Solaí, Solaí. Só mais uma vez. Me xinga. Ah, vagabunda. Vamos lá. Xirre, xirre, meu amor. Muito obrigado, viu, por evitar o termômetro do doutor Osório de fazer um estrago aqui, viu? Só agora eu entendo por que ele me dava tanto biscoito em forma de osso. Eu só não entendo por que você deixou ele fazer essa tosa horrorosa na sua cabeça aí, ó. Ai, gente, que bom. O cachorro da Clô tá bem melhor. Ai, graças a Deus. Ai, que bom, né? O doutor Osório é um grande veterinário, hein? É, ele é ótimo. Muito bom. Na hora que ele foi tirar a temperatura, o bolacha quase mordeu ele. Ah, mas é normal. Dá vontade de morder mesmo por causa daquele termômetro. Você olha lá aí, o que o bolacha tinha? Ah, o que ele tinha? Ele tava comendo esse celular aqui, ó. Ai, o celular da dona Manu, que bom que soa chugas. Ai, eu tava tão nervoso, gente. Ele chegou a comer uns pedaços. Comeu? Olha, o doutor teve que dar um laxante pra ele expelir. Ah, meu Deus. Que bojo. Cachorro, né? Meu Deus do céu, Leleco. Me beija. Ai, meu Deus. A Manu não vai gostar nada disso. Machadinho. Vamos agora na casa daquela vizinha meliante pegar meu celular. Oh, Manuela, eu já falei pra você não falar assim da Clô. Eu falo assim, olha aqui, ó. Tô com o mandado de busca e apreensão, tá? Pra pegar o meu celular. Foi um advogado meu, um amigo meu, sabe? É, mãe, eu não sabia que você tinha amigo advogado. É, tá velha, doutor Machadinho. Aceito o veredito. Não precisa de nada disso. Olha o seu celular aí, ó. É meu celular. Muzinho, o que aconteceu com o meu celular? Ah, o cachorro da dona Clotilde mordeu todinho, tá? Chegou e engoliu uns pedaços. O doutor teve que dar laxante pra ele expelir. Ai, você fala agora isso pra mim? É, por isso que o seu amigo policial, quando rastreou, descobriu que tava lá na casa da dona Clotilde. Gente, como é que eu vou ficar sem telefone? Eu preciso do meu celular pra fazer minhas postagens. Olha aqui, ó. Você vai ter que comprar um novo pra mim. Eu vou comprar. E você que vai pagar, porque você que é o culpado, Leleco. Eu não vou pagar, Coisinha. Vai sim. Não vou, não vou, não vou, não vou pagar nada. O que é isso aí, ó? Foi um milagre. O doutor Osório, ele fez um milagre. O cachorro foi... Acho que eu lambi o celular lá, o negócio que veio, melhorou. E quem vai ter que pagar é o pai do pet aqui. Eu não sou pai do pet. É, né, o bebê, vai malu, não. Vai pra você, aí, ali. Vai pra você. Tá na lua. Vai pra você. Vai pra você. Vai ali ali. Tchau, tchau.